Minha vida é tão escura Vivo só sem dignidade Eu não sei viver assim Não há ninguém que te deixa Não há ninguém chegue por mim Isso é verdade Diz-me só esta linha Mas será que vai mudar? Será que terei na vida O mundo que eu possa amar? Solidão, solidão Solidão melhor Minha vida é tão escura Sai de mim, oh solidão Minha vida é tão escura Não há ninguém que te deixa Não há ninguém que te deixa Não há ninguém que te deixa Solidão, solidão Solidão melhor Sai de mim, oh solidão Minha vida é tão escura Minha vida é tão escura Solidão, solidão Solidão, solidão Solidão, solidão Minha vida é tão escura Solidão, solidão 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 Soledad, soledad, soledad Sai de mim, oh soledad Minha vida é tão escuridão